do seu lado, o anjo do Senhor, ele tá aí na tua frente, o anjo do Senhor tá aí do teu lado direito, o outro anjo tá do teu lado esquerdo, o outro anjo tá na tua retaguarda, você tá guardado pelas mãos de Deus, o cuidado de Deus se evidencia nos momentos de dificuldade, e a gente fica pensando que não vai sobreviver ao próximo dia, não é assim? A gente fica pensando isso, fala, meu Deus do céu, até quando? Eu acho que eu não vou aguentar mais, e de repente você acorda, quando você acorda, levanta da tua cama, você olha pro lado, você sente a presença do anjo do Senhor, aleluia, que tá ali acampado ao nosso retorno, nos guardando, nos protegendo pela imensa misericórdia e graça de Deus, e parece que a gente respira de novo, não é assim? Que você se sente? Porque é assim que eu me sinto. Parece que a gente respira de novo, e quando a gente respira, vem, sabe, aquele fôlego traz a esperança, e você pensa, não, quem sabe seja só mais hoje. Quem sabe seja só mais hoje, e amanhã mude. Então a gente luta mais um dia. Então a gente continua mais um dia. Porque a gente não faz parte daqueles que desistem. A gente não faz parte daqueles que dobraram os seus joelhos pra Baal. Não, 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 não. A gente não faz parte daqueles que a sua língua confessou a Baal. Não, 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 nós não. A gente vai permanecer em pé. Porque nós somos sustentados pelo anjo do Senhor, nós somos sustentados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos sustentados pelo próprio Deus. Ontem um irmão mandou uma mensagem pra mim, e disse, pastor, me perdoe a minha intrepidez, mas esta semana eu tive um sonho com o Senhor. Eu tô aqui mandando essa mensagem pra te contar que no sonho eu era arrebatado pelo anjo do Senhor, e o anjo trazia uma botija de azeite, dava nas minhas mãos e dizia, segura na minha mão. E o anjo me levava pelo espaço e eu ia dentro da tua casa. Entrava no teu quarto e via você deitado na tua cama dormindo. E o anjo de Deus falava pra mim, derrama esse azeite sobre a sua cabeça, e eu derramava todo aquele azeite, era um vaso enorme, e parece que aquele azeite ia sendo absorvido pela sua cabeça, ele ia entrando, e o anjo falava pra mim assim, estou eu fortalecendo meu filho com azeite do céu, pra que ele levante amanhã e continue lutando. Aleluia! A Bíblia diz que enquanto nós dormimos, o anjo do Senhor trabalha a nosso favor. Enquanto nós dormimos, o anjo do Senhor trabalha a favor do nosso ministério, a favor da nossa fé, a favor da nossa igreja, pra que nós possamos continuar levantando e acordemos de manhã fortalecidos, firmes e gratos a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos mantido, até aqui o Senhor tem nos segurado, até aqui o Senhor tem nos levado todos os dias da nossa vida, e quando eu estou fraco, então eu estou forte, e quando eu não aguento mais, irmão, quando eu não aguento mais, o Senhor olha pra mim e diz, tem bom ânimo, porque eu sou contigo, vai nessa tua força, varão valoroso. Deus está falando isso pra você hoje. Deus está falando isso pra você hoje, ainda não acabou. Ainda não acabou. Sou eu que te sustento, sou eu que te guardo, sou eu que te protejo, sou eu que te seguro pela minha destra, direita da justiça, e te digo, não temas, porque eu sou contigo. Você sabia que a palavra, não temas, a frase, não temas, a expressão, não temas, está escrito na Bíblia 365 vezes, você sabia disso? E o Senhor deixou escrito uma vez, pra cada dia do ano, não temas, porque eu sou contigo, não temas, porque eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te guardo, eu te sustento, eu mando anjo, o anjo leva o pão, eu mando anjo, o anjo leva a botija de água fresca, fica aí, está dizendo o Senhor, fica aí debaixo dos zimbos, espera aí. Fica aí, fui eu que plantei o zimbro, fui eu que providenciei o zimbro, pra que você ficasse deitadinho aí debaixo. Respira. Respira. Se alimenta. Se orienta. Que quando chegar o momento, você vai levantar e vai correr 40 dias e 40 noites, e você vai correr na direção, você vai correr na direção de Deus. você vai correr na direção do Senhor. A Bíblia diz que então, Elias levantou, e Elias correu, 40 dias e 40 noites. Elias correu 40 dias e 40 noites, e a Bíblia diz, o verso de número 8, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até a Oreb, um monte de Deus. Não é com as tuas forças, que você vai se achegar a Deus. Mas o Senhor vai prover, tudo o que você precisa, pra que se complete a tua jornada. Você crê nisso? Diga, eu creio nisso. Ele é fiel pra cumprir toda a palavra que saiu da sua boca. Deus é fiel pra cumprir toda a palavra que saiu da sua boca. A palavra de Deus, ela tem poder para que cumpra-se na sua vida. E o Senhor vai te sustentar, o Senhor vai te manter, o Senhor vai te colocar sobre os seus pés, sobre a rocha. A rocha é Cristo. o Senhor vai te trazer no monte de Deus. Você crê nisso, irmão? O Senhor vai te levar no monte de Deus, na montanha do Senhor, no mesmo lugar onde ele falou com o Mãe Jésia, ele vai falar contigo. E olhando nos teus olhos, vai dizer, Elias, por que você tá com medo? Tá com medo, Isabel? Você tá com medo de Isabel? Por que você tem medo da Isabel? Por que, irmão? Você tem medo da Isabel? Preste atenção nesse texto, irmão. Ele tá falando muito profundamente conosco hoje, com a sua igreja. Isabel era a esposa do rei Acabe e ela representava o poder político do reino e através dela se oprimia toda a nação. Escute o que a Bíblia tá falando pra você hoje, a mensagem é muito profunda. Talvez você não tenha entendido muito bem ainda, recomendo que você preste atenção. Isabel ameaçou matar o profeta. Existia um adagio em Israel e dizia mata-se o profeta e cessa a profecia. Aleluia! Você tá sentindo a presença de Deus aí? Mate o profeta e cessa a profecia. Era um adagio em Israel. Quanta gente gostaria de ver o profeta morto pra que cessasse a profecia, mas a Bíblia diz que Deus dá três missões para o profeta. Três missões. Verso 15 diz assim E o Senhor lhe disse Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Também a Gel, filho de Nisse, ungirás, rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate. Escute, Gel era um capitão de guerra. Já não era o comandante do exército, ele era um capitão. A Bíblia diz que eles estavam no campo e Gel estava sobre a sua biga. Sabe aquela carroça tipo romana com cavalos na frente? Você sabe como é que é, né? Uma biga. Uma biga.